Faltam dois meses para o fim do mundo! Desde 2008 lançaram uma nova papakista na internet chamada 2012, que seria o suposto final do mundo. O fim do mundo, quando tudo ia explodir, o sol ia se juntar com a terra e ia acabar tudo! E o engraçado é que lançaram essa mesma bobaquice há 12 anos atrás e até hoje o mundo não se acabou. E você aí? Vai acreditar mais nessa bobagem que inventaram sobre o fim do mundo em 2012, no dia 21 de dezembro? Se você acreditar, você é um trouxa, cara! Porque como o mundo vai acabar? Como o mundo vai acabar? Tu acha que Deus lá em cima vai falar? Acaba o mundo! Acabou tudo! E as pessoas ainda ficam desesperadas, cara! Vejo no meu Twitter gente falando Ai, tá acabando o mundo! Vai acabar o mundo daqui a dois meses! O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu postei no meu Twitter assim Pessoal, o que vocês acham sobre esse suposto final de mundo? Recebi umas 200 respostas lá falando Ai, eu vou morrer! Ai, eu não quero morrer! Ai, eu vou ficar tão triste se eu morrer! Como que você vai ficar triste dentro do caixão, debaixo do seu túmulo, debaixo da terra, sendo que você está morta? Tu acha que alguém vai enviar um SMS pro seu celular falando Olá, tudo bem? Estou aqui pra avisar que você morreu! E o mundo se acabou! Não é assim, né, pô? Fizeram até um filme falando sobre esse suposto final do mundo em 2012 E durem que as pessoas assistam o filme e ainda acreditam que o mundo vai acabar! Acredita que vai ser igualzinho o que aconteceu no filme! Quanta ingenuidade, meu Deus! Você acha que Deus vai obedecer o calendário Maia? O calendário Maia é que fala que vai acabar o mundo dia 21 de 2012 Você acha que Deus vai obedecer o calendário Maia? Você acha que Ele quer ver você sofrendo? Você acha que Ele quer ver você manhando queimado? Imagina se o mundo acabar mesmo? Imagina o desespero das pessoas? Ah, o mundo está acabando! Bom, vamos pensar um pouquinho, né? Vamos voltar pra realidade? Vamos acordar desse sonho? Porque o mundo não vai se acabar no dia 21 de dezembro de 2012 Só Deus sabe! Só Deus tem o poder de saber quando o mundo vai se acabar! Eu perguntei também no meu Twitter Pessoas, quais são as graças de ficar fazendo piada sobre o suposto final do mundo? As mesmas pessoas responderam as mesmas respostas Ah, é tão legal! Ah, é tão divertido! O povo acredita! Pessoal, vamos acordar! Vamos ouvir uma música! Vamos ouvir um rock! Assistir o futebol, assistir novela das 8, das 9 Vamos torcer! Eu ia falar, vamos torcer pro Flamengo Mas torcer pro Flamengo não dá, né? Mas será? Vamos fazer qualquer coisa Mesmo que ficar postando merda na internet falando O mundo vai acabar! Bom, mas é o seguinte Eu queria falar pra vocês Que o mundo não irá se acabar no dia 21 de dezembro de 2012 Apenas Deus sabe quando o mundo vai acabar Então não fique colocando lorotas em sua cabeça E colocando lorotas em cabeça de outras pessoas Falando que o mundo vai acabar O povo tá tudo desesperado Só porque acha que é verdade esse fato do mundo acabar em 2012 Não é um fato! Não é um fato, não! Não é um fato! Porque isso é mentira! Relaxem pessoas! O mundo não irá se acabar! Aliás, um dia vai se acabar Mas não o dia 21 de dezembro de 2012 Como eu falei antes Apenas Deus sabe quando o mundo vai se acabar E se vocês saberem esse vídeo dia 21 de dezembro E o mundo se acabar bem na hora que você tá vendo esse vídeo Adeus! Adeus! Foi um prazer te conhecer! Olha, esse vídeo foi um vídeo curtinho Porque eu tive essa ideia nessa madrugada De dia até hoje Dia quarta! De terça pra quarta Falando sobre o fim do mundo E eu fiz um vídeo curtinho só pra falar Que o mundo não irá se acabar dia 21 de dezembro de 2012 Só para dizer Que o mundo não irá se acabar dia 21 de dezembro de 2012 Beleza? Se gostaram do vídeo, clique em gostei E se não gostaram, clique em favorito Favorita o meu vídeo Para ver mais tarde, beleza? E se inscreva ao canal acima Lucas Santos e Watt E até o próximo vídeo E se inscreva no canal